E aí pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês pelo menos estejam orando, mesmo que vocês não estejam tão bem. Porque estamos vivendo uma semana tensa. Tragédias sempre aconteceram na história da humanidade, né? Se você for ler e estudar um pouco a história geral ou a história das tragédias, você vai ver que sempre teve relatos de grandes tragédias, de mortes em massa. Mas volta e meia acontecem algumas tragédias e hoje em dia, né? No mundo midiático, no mundo onde todo mundo com um smartphone é um repórter em potencial ou pode dar algum flagrante. E a gente fica agora sabendo também com mais rapidez das coisas que acontecem. O fato é que a gente está vivendo uma semana tensa, né? Então o que aconteceu? A barragem, o rompimento da barragem em Mariana e municípios lá em Minas Gerais que sumiram. A morte do Rio Doce, né? Se fala da morte do Rio Doce, enfim. O estado também do Espírito Santo vai ser prejudicado. O fato é que estamos vivendo momentos bem complicados. Agora aconteceu na noite de ontem um atentado terrorista em Paris. Parece que o Estado Islâmico assumiu a autoria dos atentados. Se fala em mais de 120 mortos. Lembrando que também mais pessoas morreram na tragédia que aconteceu em Mariana e por aí vai. Fora toda a questão ambiental, talvez o maior desastre ambiental da história do Brasil. Bem, eu não li muita coisa sobre isso, mas alguém comentou que é um desastre ambiental terrível. Enfim, mortes por tragédias e mortes por negligência humana, mortes por atentados terroristas, mortes e mortes e tragédias. É de se perguntar onde está Deus, né? Muitas pessoas se perguntam e há quem diga até que o problema do sofrimento é um problema sério e honesto na questão teológica. Como é que vocês acreditam num Deus que permite essas coisas? Eu penso que essa pergunta, o porquê Deus permite, ela tem a sua honestidade. Mas nós não conseguimos uma resposta fácil. Uma resposta teológica pronta é, ah, Deus é soberano, Ele permite porque Ele quer. Mas ao mesmo tempo que ela pode estar teologicamente correta, eu acho ela muito fria. Muito fria diante da tragédia, muito fria diante desses acontecimentos, diante de tanta morte, diante de tantas aberrações. Então, ok, eu acho ela uma resposta teologicamente correta, mas eu não gosto muito dela. Desculpe pela minha falta de ortodoxia neste momento, mas ao mesmo tempo que eu não gosto dela, eu também não tenho outra para oferecer. Óbvio que Deus é soberano e eu creio que Deus tem o controle da história. Mas ao mesmo tempo, eu também acredito que o pecado do ser humano, ele é o responsável por todas essas tragédias. Deus, Ele não foi o responsável pelo rompimento da barragem lá em Mariana e tudo que isso desencadeou. Deus não é responsável pelo surgimento do Estado Islâmico. Mas é fato, Deus permite. Agora, por que Deus permite? Eu não sei. Por que Deus permite que um senhor de idade que já viveu os seus 80 anos de vida escape ileso de um acidente, enquanto que uma criança com seus 1 ano de idade, com tudo ainda para viver, morra de maneira tão banal? Eu não sei. Eu não estou dizendo com isso que a vida do idoso vale menos do que a vida da criança. Por favor, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou apenas dizendo que o idoso, ele facilmente se colocaria no lugar... Não, não. Uma pessoa tem que morrer agora? Não, não. Eu já vivi 80 anos. Deixa essa criança aí viver um pouco mais a vida. Estou especulando aqui, mas eu não estou fazendo agora juízo de valor. Não estou dizendo que a vida da criança vale mais do que a vida do idoso. Mas é uma pergunta que humanamente a gente faz. Poxa, o cara já viveu tanto, por que um jovem morre? Teoricamente, só idosos deveriam morrer. É o que a gente pensa. Mas por que Deus permite essas coisas, eu não sei. Mas o fato é que nós devemos agora... Sabe, vocês são crentes? Parem de ficar falando de juízo de Deus. Parem de ficar falando que esse é o sinais, é o fim dos tempos. Gente, se a gente olha a Igreja de Atos, a Igreja de Atos não tinha como ênfase a volta de Jesus. A Igreja de Atos tinha como ênfase a ressurreição de Jesus. A mensagem de esperança do Evangelho. E não só uma mensagem de esperança, mas uma mensagem também que aponta para o nosso pecado. Essa deve ser a nossa tônica. Não ficar dizendo agora, ah, isso aí é pecado e Deus está castigando. Não, mas mostrar que nós somos finitos. Se tem uma coisa que a tragédia nos mostra é que nós somos fracos, que nós somos dependentes e que o que nós vivemos aqui é curto diante da eternidade. Eu sei que esse discurso da eternidade pode parecer aquele discurso barato feito por sacerdotes para oprimir e manter o povo debaixo de um cabresto, né? Não, não, você está sofrendo aqui, mas lá na Glória, fica aqui na minha igreja que lá na Glória você vai viver coisas muito boas. Eu sei que muitos usam essa mensagem verdadeira para fins torpes, para fins horríveis. Mas essa é a verdade. Nós teremos aflições aqui neste mundo. Nós teremos muitas aflições. As tragédias, elas vão nos atingir, elas vão nos acometer. Mas nós precisamos tirar algo de importante delas, que é o quê? Elas apontam para a nossa finitude, elas apontam para a fragilidade da nossa vida. Por isso precisamos de Deus. Porque o que nós vivemos aqui é muito frágil. E Deus quer nos resgatar dessa fragilidade. E outra coisa importante também que eu vejo nas tragédias é que elas nos tiram do comodismo, elas rompem o nosso egoísmo. Porque, obviamente, muitas famílias estão sofrendo lá em Governador Valadares, se eu não me engano. Enfim, muita gente está sofrendo em Mariana, em todos aqueles municípios ali. Mas quantas pessoas que pararam de viver as suas vidas egoístas e opa, peraí, eu preciso ajudar. Quantas pessoas que estavam sem dar ofertas na igreja ou ajudar numa obra social, de repente, meu, precisam de água lá, né? Vamos guardar um dinheiro aqui, vamos guardar. Não, né? Vamos dar um dinheiro que a gente tem guardado, né? Tipo, pessoas com poupanças, sei lá, de 30 mil. Não, não, eu preciso aqui, está precavido. E um monte de gente passando necessidade. Eu penso que, diante dessas tragédias, nós acordamos e saímos da mediocridade da nossa vida, da nossa vida egoísta. É como se essas tragédias fossem um chamado para que deixássemos a nossa vida egoísta e pudéssemos nos doar um pouco ao próximo. Então, é claro que é trágico. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente que morreu. Tem famílias que estão sofrendo porque não tem mais onde morar. Tem famílias que estão sofrendo e municípios que vão sofrer pela falta da água. Mas, ainda assim, diante dessa tragédia, Deus está nos tirando do nosso comodismo, nos tirando, sabe, da nossa cara de paisagem para fazermos alguma coisa. E onde está Deus, né, diante dessa tragédia? Deus está nesses atos de solidariedade. Deus está sofrendo junto com essas pessoas, porque o nosso Deus sabe o que é sofrimento. O nosso Deus já sofreu e sofreu muito pendurado na cruz de um cavalo. Se tem um Deus que sabe o que é sofrimento, esse Deus é o Deus que o cristianismo prega e que nós defendemos ser o único e verdadeiro Deus. Então, oremos por Paris, ok? Oremos por Paris. Oremos pela tragédia em Mariana e todos os municípios ali de Minas Gerais. Mas não esqueçamos que tragédias acontecem todos os dias. Nós temos milhões de pessoas vivendo em estados decréptos. Nós temos milhões de pessoas, crianças sendo escravizadas, crianças sendo abusadas. O mundo é cercado por tragédias diárias. Às vezes, né, uma ou outra, a alta do dólar também não deixa de ser algo ruim. Tem missionários que estão sofrendo, né? Enfim, o mundo é cercado por tragédias constantemente. E essas tragédias, algumas ganham mais destaques na mídia. Mas essas tragédias deviam nos alertar para isso. A nossa vida aqui é temporária. A nossa vida aqui é só uma passagem para a eternidade. Tenhamos Deus no coração. Tenhamos fé naquele que pode livrar a nossa alma desse sofrimento. E também façamos alguma coisa. Onde está Deus? Deus pode estar na minha e na sua atitude. Deus abençoe a todos. E Deus dê força a todos. E que Ele tenha misericórdia de todos nós. Amém. Deus abençoe a todos. Legenda Adriana Zanotto